Música Era o verão de 1916. Estava indo de Bagdá a Istambul e testemunhei cenas terrivelmente brutais quando chegava a Alepo. Foi o chamado assassinato em massa e pilhagem do povo armênio. Os otomanos haviam matado os jovens e forçado homens, mulheres e crianças a marcharem rumo à aniquilação enquanto eram açoitados por soldados armados. Havia muitos corpos espalhados pela estrada. Conforme viajava pelas margens ocidentais do rio Ofrates, vi vários cadáveres boiando na água. Em uma tarde, chegamos ao local onde os soldados haviam acampado. Eles permitiram que um grupo de cerca de 400 armênios também descansasse ali. Homens e mulheres cavavam a areia do deserto em busca de raízes e grama seca para matar sua fome. Uma mulher se aproximou e me mostrou as filhas de 18 e 19 anos de idade. Suas cabeças haviam sido raspadas para não chamar a atenção dos homens ao redor. Ela me disse que as filhas estavam famintas e me implorou, em nome de Deus, para dar a ela algo para comer em troca de dois diamantes. Senti tanta vergonha que dei tudo o que tinha e disse para ficar com as pedras preciosas para ela. Então, um senhor de idade se aproximou e me contou, em um francês perfeito, que seu filho de 10 anos de idade estava morrendo diante de seus olhos. Dei a ele um pão. Ele o dividiu em dois pedaços, escondeu um dele sob a roupa e devorou o outro. Então, ele me perguntou, você está surpreso porque comi o pão em vez de dá-lo ao meu filho? É porque sei muito bem que ele está destinado a morrer. É melhor guardá-lo para mim. É melhor guardá-lo para mim.